Gente, aqui na minha tigelinha vou estar acrescentando apenas uma xícara do amido de milho, que é equivalente a mais ou menos 6 colheres da famosa maisena, que é o amido de milho, que é rico em vitamina A, vitamina E e vitaminas do complexo B, que possui fósforo, potássio, cálcio, zinco, magnésio e vai te auxiliar em uma alimentação mais saudável e equilibrada. Então, eu sempre gosto de preparar minhas receitinhas com o amido de milho, pra substituir o trigo. Esse daqui é a melhor escolha, porque é sem glúten. Vou estar colocando aqui, gente, 4 colheres de água. Aí você vai colocar aí uma colherzinha da manteiga, se você tiver, ou azeite, ou óleo de coco, aí você escolhe. Ó, vou colocar aqui, ó, apenas uma colherzinha só. Vamos colocar aqui também 3 colheres do leite em pó. Leite em pó, gente, vai deixar essa receitinha incrível. Pra você que tem intolerância à lactose, pode substituir o leite em pó aí, o farinha de coco, só pra dar um sabor especial, ou faz sem, tá? Pode pular essa parte aí, esses ingredientes. Como eu coloquei pouca água, né, a receita não vai ficar líquida ainda. Mas eu vou misturar aqui. O ovo, por sua vez, nesta receita, ele tem um alto valor nutricional, sendo classificado como uma proteína completa, ou seja, contém todos os aminoácidos, vitamina A, D e E, do complexo B, fósforo e cálcio. Ele tem ótimos benefícios para construir, né, e aumentar a massa muscular, porque contém a proteína. Então, é importantíssimo pra quem quer uma alimentação mais proteica. Vamos aqui. Acrescentei uma unidade. E vai duas unidades nessa receita. Agora, você vai misturar com os demais ingredientes. Agora, vai aqui mais duas colherzinhas de amido de milho, só pra deixar a massa com a textura um pouquinho mais cremosa. Agora, vamos misturar. Usar mel ou adoçante pra adoçar sua receita. Tô usando o que eu tenho no momento, mas, gente, uma das melhores escolhas pra adoçar é duas colherzinhas de mel aí. Você coloca o mel, ele é bem mais saudável, né, você adoçar com o mel. Como eu não tenho no momento, eu usei o adoçante aqui. A intenção é fazer a receita o mais saudável possível. Se você não tiver, pode usar até açúcar mascavo também. Uma colher de fermento. Toda receita de bolo precisa de um fermento. Então, esse fermento aqui vai deixar a massa com uma textura leve, fofinha e maravilhosa. Gente, eu untei aqui a minha panela. Você vai untar a sua frigideira ou panela para o preparo dessa receita. E você vai precisar também de banana. Você pode cortar a banana em rodelas, se você achar mais fácil. Ou tentar fatiar ela assim, ó, em tirinhas como eu tô fazendo. Gente, coloquei aqui a massa e eu quero fazer a minha fininha. Então, coloquei pouca massa, não coloquei toda. E você consegue fazer até 3, 4 porções com essa quantidade de massa que a gente preparou, sabe? Então, você escolhe. Se quiser fazer logo uma grande, joga logo a massa inteira. É que eu decidi dividir aqui, gente, para fazer a refeição aqui para a família. Então, vou fazer várias aqui. Temperatura do fogão baixa para não queimar aqui. E você vai tampar e esperar ela ficar no ponto de virar. Pronto, vocês viram como foi fácil para virar, né? Apoiei o prato em cima da frigideira, virei. Depois coloquei de volta. É a receita que não gruda, é muito fácil de fazer. E ela rende aí de 2 ou 3 porções com a quantidade de massa que eu mostrei para vocês aí que eu utilizei para o preparo. Gente, olha a belezura que fica aqui. Essa receita é muito linda, gente. Olha isso. Que maravilha, gente. Fica bem dourado o pãozinho aqui. Esse bolo de banana na frigideira fica pronto rapidão. Fica parecendo uma panqueca, né? Mas, na verdade, é um bolo. E, gente, eu vou tirar aqui a primeira fatia para vocês verem dessa receita incrível. O sabor da banana. Se quiser colocar colherzinha de mel por cima para ficar tipo uma caldozinha assim, pode colocar também. Fica incrível. Eu preparei da forma mais simples. E é isso, gente. Vamos fatiar essa delícia. A massa fica fofinha, gente. Desmanchando na boca. Vocês vão amar essa receita de hoje. Certo? Para a família toda. É uma receita muito saudável. Sem glúten. É... E também... Coloquei no zoom para vocês verem. Olha isso. Olha a massa como fica leve. Olha como fica perfeita a massa. Fica leve e bem fofinha. Olha isso. Hum... Essas fatias de banana no meio, gente. Fica melhor ainda. Ó. Perfeita essa receita. Faça que vocês vão se apaixonar por essa delícia feita na frigideira e o cheirinho de banana. Vou saborear agora essa receita. Vou saborear agora essa receita. Então, eu já vou encerrando esse vídeo. Para você que gostou, né? Dessa sobremesa rápida. Que serve para lanche. Café da manhã saudável. Para consumir também. Após o exercício físico. Vocês vão ficar viciados nessa delícia. Faça que eu sei que você vai amar. Diga aqui nos comentários o que você achou dessa delícia. Se você vai acrescentar chocolate em pó, canela, acesa de baunilha. Enfim. Ou vai fazer alguma coberturazinha com chocolate. Enfim. Usa sua criatividade aí. Me diz nos comentários. Ou vai fazer dessa forma aqui, ó. Mais simples. Me diz aí para mim saber. E... Até a próxima receita. Tchau. Tchau.